Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Rafael, hoje eu não estou aqui com o Rodriguinho, tá? Sou o proprietário do meu America Bunny, Toninho Rodrigues, que é muito agitado. E o vídeo de hoje, cara, é muito importante. Eu posso falar que 90% da galera que cria o America Bunny no apartamento, ele comete esse erro, tá? Tá? Galera, não liga muito pra bagunça lá, o pessoal ainda tá comendo lá atrás, a casa tá toda bagunçada, ó. Porque nós estamos de mudança, quem acompanha o canal aí sabe. Galera, deixa o like, se inscreve, eu vou tá fazendo um vídeo completo de onde nós estamos indo. Cara, tá bem legal lá, eu acho que vocês vão gostar, tá? Acompanha o vídeo aí e deixa o like. Valeu! Então galera, acontece o seguinte, eu falo que é um erro, é uma preguiça, eu sei que não pode dar mole nisso, tá? O que que acontece? Hoje o dia está chuvoso, tá chovendo bastante, ou seja, tá frio. E aí a gente fica, aí a gente acorda, né? Limpa todo o espaço do cachorro, porque ele vai fazer as necessidades em casa, não vai na rua, devido a chuva e o frio. E aí a gente vê assim, porra, acabou o tapete higiênico, acabou, não tem mais nenhum em casa. Aí você, com preguiça, você não vai na rua comprar, devido a estar frio e estar chovendo, Então, você me pega e me bota uma camisa velha, um pano de chão. Você vai pegar ali, ó, você vai vir aqui, ó, vem comigo. Você vai pegar o tapete, e aí você vai pegar isso aqui, ó, e vai botar um pano de chão aqui, no local que ele faz as necessidades deles. E sabe o que que vai acontecer, meu amigo? Na hora que você deixar uma camisa no chão, dando mole, ele vai mijar e vai fazer o cocô em cima da sua camisa que está no chão. Por quê? Porque ele já identificou que aqui é a área que ele vai usar, e aí você botou a camisa. E aí ele vai vir automaticamente aqui, e vai urinar. E aí, meu amigo, o pior ainda está por vir. Olha só, aqui, está uma bagunça, porque tem uma novidade que eu vou estar falando no próximo vídeo para vocês. Uma novidade bem legal, tá? Então, já se inscreve no canal. E curte o vídeo, segue nas redes sociais. É, calma aí, filho, ainda não acabou, não. Se inscreve no canal, deixa o like, e acompanha a gente aí. E curte o vídeo, deixa o like. Aí você vai pendurar a roupa no varal, e essa roupa vai vir até aqui embaixo, ó. A roupa vai vir até aqui embaixo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai levantar a pata e vai urinar aqui na sua roupa. Por quê? Porque você acostumou ele, você deu oportunidade para ele, para ele usar ali, aonde era para ter o tapete higiênico. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Chega na nossa rede sociais e curte o vídeo. Valeu, galera. Aqui é assim, é tudo no improviso. Valeu. Bye-bye.